Olá, meus queridos! Como que é? Em silêncio a apresentação hoje? Deixa eu falar aqui a Loreninha. Fala aqui, Lorena. Olá! Que jogo vamos jogar hoje, Eric? Esqueceu o nome? Olha lá, lê lá pra mim. É, não sabe. Perdeu a linha. Eu tô falando, afobiando. Ó, Vertiginals Golf. Golf e Vertiginals. Tá meio chato, assim, Eric. Olha que interface... A primeira coisa que nos chama a atenção é a interface desse jogo. Olha isso, meus queridos. É uma interface FPS que a gente controla um beija-flor mecânico. Aqui, um robozinho de beija-flor. E, ó, tá choveiro. Olha que sensacional, meus queridos. Isso não tem nada a ver com o jogo em si. E aqui a interface do jogo é um golf virtual, né? Então aqui é uma sala virtual pra você jogar golf. E aqui você vem e escolhe o curso que você quer fazer, né? E aí a gente escolhe aqui, porque a gente já fez o tutorial. A gente não vai fazer o tutorial com vocês, meus queridos. A gente vai fazer o quê? Vamos recomeçar essa fase aqui pra mostrar desde o começo. Certo? Vamos lá, Eric? Então a gente vai aqui, dá play. A gente já jogou um pouquinho. Inclusive a nova mecânica do jogo, eu acho que a gente vai começar a jogar um pouquinho antes e fazer o gameplay com vocês em alguns vídeos, né, Eric? Aqui é o virtual, aí vem aqui o personagem. Ah, tem um negócio muito legal que você customiza o personagem, tá? Na sala ao lado, lá numa loja ao lado, que tem a roupinha, né, Eric? Tem tudo. E aí a gente vai no curso do golf. É um jogo relativamente fácil. A gente começou a jogar com o controle, né, Eric? Só que com o controle não dá pra jogar. Com o controle não ter precisão. O ideal é você jogar com o mouse mesmo. Então aqui, ó. Se você segurar o botão do mouse, você consegue virar o taco. E se você apertar... O botão esquerdo, né? Se você apertar o botão direito, você dá atacado, ó. Faz roll in one. Será que a gente consegue um roll in one? Difícil, difícil. Uh, difícil. Quase roll in one. Quase roll in one, vamos ver. Aqui, ó. Tem que ser fraquinho, hein? Uh, que ruim. Quase roll in one. Nossa, que ruim, meus queridos. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Bem fraquinho. Aê. Roll in three. Roll in three. Aê, ganhamos. Então, eu gostei muito desse jogo. Inclusive, esse jogo foi dado de graça na Steam. A gente não sabe se ele tá de graça ainda. Acho que não tá mais de graça. Mas, se ele não tiver, ele vai ser bem baratinho. Outro. Outro, né, Lorena? A Lorena tá aqui no nosso BG, enfeitando o nosso BG. Aqui, ó. Aqui tem uma mecânica, uma mecânica de estratégia aqui. Pai, você vai ganhar o par de você ir na two shots. Ó, agora a gente tem que esperar aqui, ó. E vai. Uh! Nossa! Aqui, como que foi? Muito forte. Muito forte, é. Muito forte. Tem que ser mais fraquinho. Aqui, ó. Vamos lá. Aí, agora sim. Uh, deu uns probleminha de câmera aqui, né? Tudo bem. Quase roll in one. Quase roll in one, né, Eric? Seria roll in one porque a gente já derrubou lá fora, né? Eu não costumo gostar muito de jogo de golfe. Eu gosto. Porque eu acho ele meio repetitivo, mas esse eu achei divertido, porque as fases são bem diferentes. Ele é mais parecido com mini-golfe do que golfe em si. Então eu achei interessante. O jogo de golfe mesmo eu acho muito igual. Todos os jogos eu acho muito parecidos. Esse nível, né? Esse nível é difícil, esse nível é difícil. Lembra o que tinha que cair no buraco? Ah, depois vai ter um... Eric tá com spoiler aqui, me esqueci. Depois vai ter um... Ai, meu Deus. Errou. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, né, Lorena? Lembra aquele. Calma, Eric. Ah, os níveis estão lá? Olha, o Eric descobriu que tem... Olha aqui, tem todos os níveis aqui na fase, ó. O Eric acabou de descobrir esse detalhe. O que é esse passarinho? Ah, tem um detalhe. Se você apertar o V, você consegue controlar o passarinho pra você ver o curso inteiro, ó. Passarinho mecânico. Você pode ver também os outros níveis. Será que pode ver os outros? Aí vira spoiler, né? Será que pode mesmo? Olha o Eric, olha o Eric burlando a programação do jogo. Acho que até pode, mas vai ser meio chato. Tá meio longe. Eles colocaram longe justamente pra não atrapalhar um no outro, né? Olha o Eric sacaneando aqui no jogo. Acho que não, Eric. Olha só a imagem fixa. Olha, Eric. Descobrimos a programação do jogo. O cara colocou uns bitmaps da fase. Bom, voltou. Vamos lá. Conseguimos descobrir a programação do jogo aqui. Vamos lá. Bem fraquinho. Yeah! O que é essa outra bola? Qual outra bola? A outra bola que fica fora quando chuta a bola. Não sei, acho que é a nossa bola mesmo. Não? Nossa bola em si. Ó, essa é interessante. Lembra essa. Essa fase tem uma dinâmica interessante. Lembra essa, papai. Lembra. Lembra aquela que você... É impossível ganhar hole in one. Uh! Quase. Foi antes que a gente quase conseguiu hole in one, né? Uhum. E não era pra ter parado lá em cima, tá vendo? Uhum. Agora vai ser difícil. Olha a Lorena aqui. Uhum. Agora vai ser difícil, Eric. Porque a gente vai ter que jogar na força perfeita. Ó, sai esse negócio girando aqui. Uh! Uh! Aê! Beleza, beleza. Só um toquinho. Foi. Aê! 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 O que você tá achando do jogo, Lorena? Legal! Legal! Hoje fizemos uma coisa diferente. A Lorena está na cadeirinha aqui do lado. Né? Participando. Olha que bonitinha. Né? E o Ericinho está aqui no colo. Vamos ver se você tá achando. Lembra essa! Boa! Ó, o Eric tá com spoiler aqui. A gente jogou todas essas fases já. Vamos lá. A gente vai... A gente vai... O nosso objetivo nesse gameplay aqui é terminar o curso, né? Não. Terminar o mundo. O mundo. O curso. E fazer o level editor. O Eric gosta muito de level editor. Ele quer dar uma olhada no level editor. A gente não viu ainda. Ai, não! Maldito! Caiu. Que ruim, Eric. Eu quero o level editor. Que ruim. Leva o editor. Vamos ver a força aqui, ó. Sim, será? Uh, muito forte. Muito forte. Leva o editor. Leva o editor. Vamos ver agora. Opa! Foi, foi, foi. Magavilha, Eric. Magavilha. Magavilha. Não, 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 não. Que burro. Mas que burro. Ainda bem que caiu lá embaixo. Que aí ele volta pra cá. Tem que ser bem mais fraco. Magavilha. Aê. Maravilha, né, Lorena? Maravilha. Fala. Maravilha. É. Tá ensinando coisa errada pras crianças aqui. Tá dando certo, né, Eric? Maravilha. Vamos lá, vamos lá, mini-golf. A Lorena vai cantar a música da baleta. Canta aí a música da baleta. Lembrou essa. A gente parou aqui ou não a gente jogou mais uma? Sim. Essa aqui. Essa a gente quase fez um roll in one, né? Mesmo sendo difícil. Pra caramba. Talvez a gente consegue aqui. O truque desse jogo tá... Olha, essa daqui é uma esteira, você viu, Eric? Uma esteira. Não vai dar roll in one. Essa é a vida. Vamos jogar fraquinho. Talvez a gente caia nessa esteira aqui. Talvez, né? Não deu. Se fosse um pouquinho mais forte, ele cairia nessa esteira. A Lorena está cantando aqui. Era uma casa muito engraçada, né? Era uma casa muito engraçada. Vamos lá. Não tinha teto. Não tinha... Não tinha... Aê! Maga vira. Canta aí, Erickinho. Agora acho que essa frase a gente não jogou ainda. Canta aí, Lolo. Por quê? Casa. Pinico. Pinico. Não tinha ali. Mas era feita. Aqui, ó, fica mais pra cá que você não tá aparecendo no vídeo Você fica pra lá Cadê o buraco? Ih, fizemos besteira aqui Nossa, olha que interessante Olha só, Eric É uma Warp Zone Aê, maravilha Canta aí, Lorena Maravilha Maravilha, canta aqui, pessoal Ninguém podia Fazer pipi Fazer pipi o que? Olha, é uma pirâmide aqui Vamos lá Cadê o buraco? Ih, olha, Eric Agora ficou complexo É o número 8 Buraco número 8 Vamos devagar aqui, estamos ruim Tinha que ter sido mais rápido pra ele passar daqui, ó, desse tapete Isso é um tapete, percebeu? Não É um tapetinho Ah! Tapete persa É um bug Ai, que ruim Foi um bug não, foi um problema de câmera mesmo Isso não é bem um bug O negócio tá encostado bem aqui, tá vendo o problema? Então como é um... Tá encostado muito perto da... A gente não consegue acertar uma força correta Aqui, ó, é melhor a gente fazer fraco, ó Ai, ai, buraco Caiu Caiu Opa 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 Magavilha Maravilha, Lorena Tá fazendo errado Magavilha Vamos posicionar aqui, posiciona Maravilha Bem fraco Opa Vamos lá, vamos lá, Erick Hole in one Nosso objetivo é atingir um hole in one aqui Uhum Que eu acho meio difícil Mas... Olha, Erick Broken Minds Broken Minds Esse jogo é assim, ele se passa dentro da mente da pessoa Isso que é o interessante Olha, que complicado O que a gente vai ter que fazer aqui? Nossa, que maluquice O que agora? Agora vai ter que... É lá em cima A gente vai ter que acertar aqui, assim, nessa esteira, Erick Olha só Não era nessa esteira, não? É só Ó, detalhe que essa fase a gente não jogou ainda, tá? Então... Desapta, sobe Não é aqui É aqui Fechado É lá em cima Então, mas como que ele sobe? Não Não entendi o que aconteceu Você entendeu? Deixa eu até ver com o passarinho aqui O que que aconteceu aí? Passarinho O passarinho Olha Tem que... Tinha que cair aqui nesse buraco, ó Porque aqui tinha um vidro, Erick Olha isso Tinha um vidro aqui, ó O passarinho Tão bonitinho E dão quase foi roendo lá, né? Foi Fiquei com medo de fazer besteira aqui Vamos lá Canta outra música aqui, pessoal Canta a música do... Ganhamos, Erick Ganhamos o curso Zeramos Zeramos Zeramos, muito bem Isso é o seguinte Você vai ganhando ponto E você vai desbloqueando várias coisas Ou não Acabou? Ah, ele voltou Voltou lá pra realidade virtual Agora pode ter um level editor, por favor O Erick quer ver o level editor Vamos mostrar o level editor Mas antes vamos mostrar aqui a customização dos personagens O que é isso? Ah, é aqui não, o level editor? Calma, antes vamos mostrar aqui, ó Vou mostrar pro pessoal Na outra lojinha aqui Antes que vocês perguntem, ó Não dá pra ir pra lá, tá? Meus queridos Tem uma parede invisível Com toda a programação que se preza Ó A gente customiza o personagem, tá vendo? Pode ser mulher, homem Pode ser a face também Ó, tem os negócios que desbloqueiam, tá vendo? Você vai comprando, ó A gente tem 280 dinheiros Isso daí custa 50 dinheiros Não, nem uma... Só que não é dinheiro de verdade Eu sei, Erick Mas deve ter coisa mais interessante pra gente comprar aqui Entendeu? Ah, dá pra customizar até o passarinho, ó O que é bonitinho, Lorena? Agora pode fazer o level editor A Lorena aqui tá falando que o passarinho é bonitinho O level editor é build a hole Vamos no level editor pra esse moleque pentei ele aqui Só um pouquinho, tá? Combinado? Só um pouquinho Pra mostrar pro pessoal aqui Pai, eu quero é o build a hole Bom, Erick, ele adora jogos que tenham criação de... Os jogos preferidos, Erick Tá vendo? Pior que vai ter que vir tutorial aqui Tutorial Vamos ver um pouquinho de tutorial Ok Aqui a gente escolhe o período Noite Daytime Amanhecer Amanhecer Aqui a gente escolhe a superfície Aqui a gente escolhe o metal 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 Aqui, ó Nome do buraco Buraco vai chamar Erick Erick Vamos lá Olha lá, Erick Agora você pode colocar qualquer coisa Aqui você vai colocando os elementos O Erick ele adora, meus queridos Eu não entendo Ele prefere isso do que jogar O que que é isso aqui? Tá, ó Aqui você move, ó E aqui aproxima Só com o mouse Só com o mouse Onde que tá o buraco? Tá, aqui a gente controla o negócio Vamos adicionar um objeto Seleciona aqui e aperta espaço E aí a gente adiciona um objeto aqui, ó É isso? Não, calma Tá, a gente seleciona um tile Open tile Meus queridos Vocês vão ficar com tédio, né? Vida Olha lá Aí a gente vai criando os níveis aqui, ó Olha que interessante Eu quero uma Um bomb Pai Vamos que... Ah, tá E aí a gente seleciona aqui, ó Não é difícil não, Erick A gente vai criar um níveis Olha a felicidade, meus queridos Desse moleque É um crânio Ah, é por... É por... É por square, tá vendo? Fica mais aqui É por square Então a gente seleciona aqui Dá duplo clique Não é difícil não, viu? Dá duplo clique e seleciona O que que a gente quer colocar aqui, ó Tá vendo? Aqui pode ter um buraco Ou a gente pode pôr uma continuidade Só que eu queria levantar isso, né? Outro O que que é isso? Isso é uma coisa maluca Que a gente colocou aqui Eu quero colocar logo o buraco Onde tá o buraco? Aí Onde tá o buraco? Aí É Finish hole Ah, tá Não, mas eu não quero o buraco aqui, não Vamos mover ele Vamos fazer um bem facinho Vamos fazer aqui, ó Vamos tirar esse Ah, dá pra pôr vários Como que a gente apaga o objeto? Faz assim Pronto, vamos fazer uma fase bem tosca Já tá aqui, ó File Save Não Agora a gente A gente tem que Vai aí, meus queridos Deixa eu jogar a fase Vai deixar eu jogar a fase Save and test Save and test Ah, tá Esse é o start piece Tem que eliminar esse daqui, ó Beleza Save and test Olha lá É rapidinho Ganhei até um achievement Não é difícil não Não é difícil criar a fase não, meus queridos A nossa tem um bam Olha lá E aí fizemos um roll one E com isso terminamos nosso gameplay aqui Desse jogo sensacional de golfe Gostamos Se vocês tiverem a oportunidade Peraí, vamos pôr aqui pro Eriquinho criar o nível Enquanto a gente encerra o Eriquinho vai criando o nível aí, ó Pode, pode criando É isso, meus queridos Vou falar perto da Lorena aqui Você dá Seleciona, dá duplo clique E aperta Del Mas não, vai criando mais coisa aqui, ó Você pode mover, ó Você seleciona e move, ó Os elementos Não é difícil não, Eric É isso, meus queridos Enquanto o Eric joga aqui Eu vou encerrando com a Lorena Né, Lorena? Vai se despedindo aí do pessoal Fala tchau, meus queridos Tá mandando um beijinho? Fala, meus queridos Não vai falar? Só vai mandar um beijinho? Então tá bom Então é isso Com isso ficamos Com isso ficamos nessa aventura aqui do Golf Que o Eric cria o nível dele aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado Jogo recomendado Gostei Não sou um jogador de jogo de Golf Mas esse daqui por Uma questão de Eu achei ele diferente Achei interessante Não, é difícil É um jogo relativamente fácil Os controles Jogando com o mouse, né Obviamente Não joguem com o controle Não joguem Porque é injogável E é isso, meus queridos Gostaram do vídeo? Joinha Adicione aos favoritos Comentem, divulguem Se inscrevam no nosso canal Se ainda não se inscreveram O Eric tá na minha frente aqui Eu tô escondido Se ainda não se inscreveram E beijo no coração Mua E aí? O que você vai fazer aí? Como que você menciona? Dá duplo clique No Aí Aí você escolhe lá O Eric já gostou aí, meus queridos Um dia a gente vai fazer um gameplay Só do Eric criando um nível É isso aí Valeu